Olá, você de Botucatu quer tomar um café da manhã diferente e ainda ajudar o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Será no dia 15 de junho, às 9 da manhã, lá nas instalações do museu. Essa é uma ação da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp para tornar a história da fazenda mais conhecida e arrecadar fundos para a restauração do local. Quem quiser participar deve comprar o convite no site da faculdade ou diretamente na instituição. O valor é de R$ 40,00 e as vagas são limitadas. Você encontra mais informações e o link para as inscrições aqui no post. Até o próximo Giro Unesp! Tchau!